Música Amazona, a barrição tá encurralada na metral, correto? A barrição da TV tá encurralada Não, Gat, Gat e Marão no quarto Gat e Marão no quarto Gat, Marão, quero chamar Gat, Marão, quero chamar Gat, Mariano Mariano, o contato tem aqui, comandante Marão no quarto do outro lado Correto Supervisão, Mariano Mariano, GTPP Aqui que tá na metral Só pra informar que agora eles não se encontram mais encurralados Entendeu? Já tá mais ou menos sob controle aqui Mas eles tão dando ataque aqui Só pra informar e pra ficar mais tranquilo Os policiais não tão mais encurralados não Mas tem informe aí que O pessoal do Chapadão tá por aqui Correto Aguardem isso aí, não tá mais encurralado Medício do apoio do batalhão ainda, comandante? É, comandante, olha só Aqui na metral, em prioridade Troca de tiro aqui Copiou ou no quarto? Copiou? Os pedidos de oficial amareceram Comandante Supervisão do oficial Enquanto você aqui na Na OPM, correto? O companheiro aqui foi lá solicitá-lo Correto E o GAT? Correto É da ciência já, comandante Mas o GAT é a supervisão Falada, determinação e chefe do centro Correto? Metral Foi o pessoal do OPP na metral Troca de tiro lá, correto? O barulho só tava encurralado Cessou, mas voltou o disparo Mas sai de lá, passei o meu companheiro lá Retiro, no momento